Esse é o DJ Ibama Produções de Terezinha, Piauí Tá puto, tá boladão Descerto, virou bobão Não dá pra contar de tudo, agora quer ser um lupão Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, magotar pra todo mundo Não sou piranha, magotar pra todo mundo Já é, já é, boa vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto, puto, foi boi Tá puto, tá boladão Descerto, virou bobão Não dá pra contar de tudo, agora quer ser um lupão Já é, já é, boa vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto, puto, foi boi Tá puto, tá boladão Descerto, virou bobão Não dá pra contar de tudo, agora quer ser um lupão Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, magotar pra todo mundo Não sou piranha, magotar pra todo mundo Não sou piranha, magotar pra todo mundo DJ Ribabar Mix Oficial de Teresina Piauí C Кстати É, que eu posso te deu a saber Tchau, ab Joia E aí E aí E aí Tchau.